Ai meu Deus do céu, ai que que aconteceu, meu Deus, eu tive um pesadelo muito ruim, ainda bem que foi só um pesadelo, meu Deus do céu, nossa senhora, eu sonhei que meu melhor amigo, o Wii, ele tinha sido capturado por um super vilão, tipo, nada a ver sabe, esses negócios nem existem. Por que eu sonhei com isso? Eu não sei, tá, tá de noite já pelo menos, tá de noite ainda né, eu posso dormir um pouco ainda antes da aula né, nossa meu, caraca, nossa me deu uma agonia ver ele sendo capturado por um cara com a camisa azul e meu sonho era um super vilão sabe, nossa que coisa nada a ver sabe, nossa senhora, bom né, se fosse algum ladrão eu até me preocuparia, Mas, super vilão nem existe né, ele deve estar dormindo, deve estar babando o travesseiro lá na casa dele agora né, eu vou voltar a dormir agora que daqui a pouco eu tenho aula né, ei moleque, quem que tá me chamando? Aqui atrás Meu Deus, tem um buraco na minha parede falando, tem um buraco na minha parede falando Não é um buraco idiota, vem aqui logo Eu tô com alucinação, meu Deus do céu, o que eu tomei de janta, o que me deram pra tomar? Vem aqui logo Nossa, você troca as rodas né, vem aqui logo Tá bom É, oi Oi, cara Oi jovem É, quem é você? Eu sou sua imaginação Ai meu Deus do céu, eu tô falando com a minha imaginação, eu vou me matar, eu vou me matar, eu vou me matar, eu vou me matar, eu vou me matar Eu estou falando com a minha imaginação Não é bem aí, mas sua imaginação é a imaginação de todo mundo E eu tenho uma missão pra você Não, peraí, peraí, peraí A imaginação tem uma missão pra mim Eu só sou um jovem que estuda e que vai pro colégio daqui a algumas horas porque eu tô falando com a minha imaginação Não surte jovem, calma, calma, calma A sua missão é muito mais importante que seus estudos Mas você tem que estudar também, viu Tá, que missão que é essa? É levar o lixo pra fora? É lavar a louça? Eu faço isso Não, seu idiota O que você acabou de sonhar vai acontecer Ou, no melhor né Já aconteceu Ai meu Deus do céu Não, era um sonho, eu acordei aqui na minha cama Não tem como isso ter acontecido Não tem como isso ter acontecido Tem sim, tem sim E aconteceu O seu melhor amigo realmente foi levado E está em um calabouço Uma espécie de prisão Onde centenas de pessoas estão Por que centenas se meu melhor amigo é apenas um? Essa missão foi dada a vários jovens E infelizmente nenhum deles conseguiu se tornar o herói completo Herói completo? Sim, eles morreram no meio do caminho E acho que você consegue se tornar o herói completo Tá cara, tá, tá Como assim o herói completo? Você pode me explicar O que é um herói completo? É um, sei lá Um boneco? É um programa de televisão? É um seriado né? Ah, eu vou assistir ele Eu vou assistir ele Não A partir de hoje Você vai ter várias missões Você vai falar com vários heróis Como o Homem-Aranha Capitão América Homem de Ferro Um Flash Muitos heróis que já tiveram o seu legado aí né Nesse mundo E eles vão te passar alguns aprendizados Vão te dar alguns poderes deles Se não todos Pra você derrotar esse herói que nem eles conseguiram Então quer dizer Que eu vou ter que derrotar Um vilão Que nem Flash Capitão América Homem-Aranha Homem-Aranha Eu tô passando mal Eu tô passando mal Capitão América Flash Homem-Aranha Ninguém conseguiu derrotado Isso tá falando pra mim Um jovem que tem que daqui Uma hora E uns Cinquenta e sete minutos Isso daí Vai derrotar Isso vai demorar um tempo Meu jovem Mas você vai se tornar O herói completo Você vai Passar várias e várias dificuldades Vai ter que derrotar os heróis Também Eles vão te ensinar A como derrotá-los E aí eles vão dar A armadura deles E você vai ficar com os poderes dele Então Aí você se tornar O herói completo Como todos Os poderes Você aceita essa missão? Eu aceitava um copo de água Agora cara Que tá Difícil de conversar Sabia? Tá difícil de conversar Tá complicado Eu tô assustado Eu sou um jovem Que daqui Uma hora e cinquenta e seis minutos Tem que ir pra escola E eu tô conversando Com um cara Na minha parede E eu tô ficando doido Tá Se eu não aceitar O Wii Vai amanhã pro colégio Numa boa Porque Ele também tem uma hora e cinquenta e cinco minutos Pra ir pra escola agora Não Ele não vai Ele vai ficar desaparecido Até algum herói completo Conseguir salvá-lo Ai meu Deus E só eu posso aceitar isso? Sim Nesse século Neste ano Não sei como vocês chamam isso daqui Só você pode aceitar Você é o escolhido Ai meu Deus Por que que escolheram um gordo pra isso? É bullying Não As armaduras vão deixar você magrinho E com poder Ai Vai Aceite logo jovem Não temos um tempo a perder Vai Você aceita ou não aceita Essa grande missão Que poderá salvar o mundo Tá cara Tá Eu aceito Vai Eu aceito Muito bem Você vai ter um quartel general Eu vou ganhar um quartel general Uhul Vou dar altas festinhas lá Vou dar altas festinhas lá Não seu idiota Você não pode contar pra ninguém Nem pros seus pais O que você vai ser Ah Queria dar uma festa lá no quartel Tá bom Ok Eu vou falar um pouco sobre esse vilão pra você Ele é temido por todos os heróis Nem mesmo Homem-Aranha Homem de Ferro Capitão América Flash Nenhum desses heróis conseguiram derrotá-lo Só com a força de todos Você vai conseguir derrotá-lo Tá Tudo bem Tudo bem Eu meio que vou ter que derrotar os heróis Eles vão me ensinar como derrotá-los Eu vou ganhar os poderes dele Vou virar o horário completo E derroto eles Ah eu faço isso em uma hora Posso voltar a dormir? Agora tenho uma hora e 53 minutos pra dormir Para do seu idiota Você não vai mais pra escola a partir de hoje Seu idiota Tá Eu vou falar um pouco sobre esse vilão Ele é um cara com uma camisa azul realmente Com olhos brancos Com olhos brancos E muito 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 Mal Muito Mal Muito 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 Ele é temido por todos os mundos Todos os universos Todos Até eu De sua força mais 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 sagrada no universo Tenho medo dele Tá Se todo mundo tem medo dele Por que que eu aceitei derrotar isso? Ai meu Deus do céu Minha mãe vai me matar Ai meu Deus do céu Ó cara Tá amanhecendo Daqui a pouco eu tenho que ir pro colégio Daqui a pouco eu tenho que ir pro colégio Eu tenho que fazer as minhas coisas Tudo bem meu jovem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem A partir de hoje você vai se tornar o herói completo Sua primeira missão Será com o nosso querido E jovem ainda Tenha sua idade cara Tenha sua idade ainda Flash Flash Ele vai te ensinar como você pode correr muito rápido Como você pode atravessar dimensões Como você pode fazer qualquer coisa Voltar no tempo Eu posso voltar no tempo e não ter te conhecido? Não Isso é o seu legado E agora a partir de hoje você vai se tornar o herói completo Tá bom cara Tá bom Eu vou arrumar as minhas coisas então Que eu acho que eu vou morar no quartel general Vou falar pra minha mãe Que eu vou pra algum Não sei Uma viagem Tá uma viagem Pode ser Eu vou visitar o Vou viajar com o I E Aí eu Vou pro quartel Você pode me falar onde é? Você saberá É um quadrado gigante Ele é meio aqui na cidade Vocês construíram o quartel no meio da cidade? Sim Ele é bem protegido Ai meu Deus do céu Tá bom Tá bom Tá bom Tá Então vai jovem Peguem suas coisas Vá para lá E Lá Vamos começar Eu não vou falar com você Com o corpo Vou falar com você Através da sua mente Tá bom Então fique ligado Em todas as missões Que eu te der Todos os conselhos Todas as coisas Que eu disser Disser a você Você vai ter que me obedecer Tudo bem Tudo bem Eu vou pegar minhas coisas E vou tentar achar Ok Falo com você Dentro da sua mente Ok Ai meu Deus do céu Se tudo isso Que esse cara Falou É verdade A partir de hoje Eu começo A me tornar O herói perfeito Então vamos 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 Minha primeira missão Flash Eu vou conhecer o Flash Cara Meu Deus Que demais Vamos lá então Vou arrumar as minhas coisas E vou para o quartel E meu Deus do céu Vamos resgatar o Wiki E as outras pessoas Que foram presas Por esse cara Que eu não sei nem quem quer E eu aceitei Eu não sei o que eu estou fazendo Na minha vida não Então vamos lá Boa sorte para mim E eu espero que eu consiga Me tornar O herói perfeito O herói perfeito